O poder espiritual nos hospitais, a cura além do que os olhos físicos podem ver. Segundo a doutrina espírita, além da dimensão física em que vivemos, existe também uma dimensão espiritual, conhecida como mundo espiritual ou plano astral. Esse plano é habitado por espíritos desencarnados, que são seres imateriais e continuam sua existência após a morte física. Acredita-se que os hospitais, assim como outros locais, possuem também uma contraparte espiritual no plano astral. Essa parte astral dos hospitais pode ser habitada por espíritos que têm afinidade com o ambiente hospitalar, como médicos, enfermeiros, pacientes e até mesmo espíritos que buscam auxiliar no trabalho de cura e assistência espiritual. Na visão espírita, os hospitais não são apenas locais de tratamento e cura do corpo físico, mas também espaços onde ocorrem interações entre encarnados e desencarnados. Os espíritos podem estar presentes nos hospitais tanto para auxiliar no trabalho de cura, através de influências benéficas e inspirações para os profissionais de saúde, como também para receber assistência espiritual e amparo durante o processo de tratamento ou passagem para o plano espiritual. É importante ressaltar que a percepção da parte astral dos hospitais não é acessível a todos. Geralmente, os médiums, que são pessoas com maior sensibilidade mediúnica, podem ter a capacidade de perceber ou interagir com os espíritos presentes nesses ambientes. Além disso, é válido destacar que a compreensão e aceitação da existência da parte astral dos hospitais não substitui a importância dos cuidados médicos e da assistência física adequada, mas sim complementa o olhar espiritual sobre esses locais. A ação desses espíritos pode ser percebida tanto nos resultados positivos dos tratamentos como no apoio emocional e espiritual que pacientes e familiares recebem em momentos delicados. A presença dos espíritos auxiliadores nos hospitais é considerada indispensável para os cuidados iniciais com aqueles que estão desencarnando, ou seja, atravessando o processo de morte física e ingressando na dimensão espiritual. Segundo a doutrina espírita, esse momento de transição é delicado e crucial para o espírito que está deixando o corpo físico e retornando ao plano espiritual. Eles desempenham um papel fundamental no auxílio ao desligamento do espírito do corpo físico e na condução dos recém-desencarnados ao plano espiritual. Seu trabalho é pautado pelo amor, pela misericórdia e pelo cuidado com o desencarnado, proporcionando-lhe conforto e segurança nesse momento de transição. Vale ressaltar que a atuação desses espíritos no momento do desencarne não se restringe apenas nos hospitais. Ela ocorre em diversos contextos, como em residências, asilos e em locais onde ocorrem acidentes fatais. Sua presença amorosa e reconfortante é fundamental para amenizar o impacto da passagem do plano físico para o plano espiritual, permitindo que o desencarnado seja acolhido e receba o suporte necessário nessa transição. Agora, nós queremos saber de você. Você já teve alguma experiência ou relato relacionado à presença invisível dos espíritos nos hospitais, ou até, quem sabe, durante momentos de desencarne de alguém? Queremos saber mais sobre as experiências que você teve ou conhece, seja como paciente, profissional da saúde ou mesmo como testemunha dessa interação espiritual. Sua participação é valiosa para enriquecer a compreensão sobre esse tema e fortalecer o conhecimento espiritual de outras pessoas que ainda estão iniciando seu entendimento sobre esse assunto. Nosso vídeo acaba por aqui. Fique em paz. E até a próxima.